Está dali no PDF, tá? Bom, olha só. Então, aqui, integral de forria. Aí você pode perguntar, professora, onde que você pegou esse PDF? Esse PDF, ele é um extrato, um excerto, um pedaço, um trecho, do livro do Zil, que chama Matemática Universitária. É esse livro aqui, ó. Acho que é... Puta, é Zil? Será que é? Acho que é Zil, sim. Denis Zil. Olha aqui, ó. Matemática Universitária. Aqui, ó. Matemática Universitária. Olha lá, quer ver? Aqui, livros. Denis Zil. Aqui, ó, imagem. Eu queria ver se eu mostro aqui, ó. Ele é um livro que eu não sei se ele ainda é publicado, está certo? Não, não, acho que não é Matemática Universitária, não. Acho que é Equações Diferenciadas. Bom, agora eu não me lembro aqui. Deixa eu ver se tem aqui o título. Às vezes aqui aparece o título do livro. É, aqui aparece só o nome do capítulo, né? Transformada em Integral. Ah, não. Equações Diferenciais, volume 2. É o livro de Equações Diferenciais, volume 2. Não é Matemática Universitária, não. Está aqui, ó. Denis Zil. Equações Diferenciais, volume 2. Aqui, ó. Volume 2. Então, quer dizer... Opa! Então, é esse aqui, ó. É esse aqui. É desse livro aqui que eu tirei, está certo? Aí, o que acontece? Eu deixei para vocês esse trecho aqui lá no Google Classroom, tá? Lá no Google Classroom. Olha, o pessoal está me zoando. Uma parte, um segmento, um adendo, uma seição, uma fração. Eu deixei esse trecho aqui que eu estou usando lá no Google Classroom, para vocês verem, tá certo? Então, depois vocês podem consultar esse PDF aqui lá a qualquer momento. Então, Integral de Fourier. Nos capítulos 11 do... Aí, ele está falando aqui dos capítulos anteriores do livro, né? Aqui já é 14. Mas ele já tinha falado de série de Fourier. É, que a gente não viu pelo livro dele. A gente viu pelo livro do Boyce, né? Nós utilizamos a série de Fourier para representar uma função f definida em um intervalo finito, menos p até p, ou zero até l, né? Ou menos l até l, enfim. Quando f e f' são parcialmente contínas em um tal intervalo. É o... É seccionalmente contínuo. Ele chama de parcialmente contínuo. Uma série de Fourier representa uma função no intervalo e converge para um prolongamento periódico de f fora do intervalo. Assim justifica-se... Assim justifica-se dizermos que a série de Fourier são associadas às funções periódicas. Sim. A gente cansou de discutir isso aqui. Tem lá a lista de exercício. Eu vou perguntar na prova isso aí. Estabeleceremos a seguir, de modo não rigoroso, um meio de representar certos tipos de funções não periódicas, definidas no intervalo infinito ou em um intervalo semi-infinito. Você vai falar, professor, mas não era transformada de Fourier isso aí? Sim. Mas você vai ver que a integral de Fourier é uma variação da transformada de Fourier. É justamente isso que eu quero mostrar. E aqui ele fez a dedução de uma maneira bem curtinha, que vocês vão entender. Quer ver? Olha lá. Da série de Fourier a... Com crase, né? Da série de Fourier para a integral de Fourier. Suponha uma... Aqui no nosso caso, a gente sempre falava de menos L até L. Aqui no caso ele chama de menos P até P, mas é a mesma coisa. A gente escrevia assim, né? A série de Fourier. A gente escrevia... Série de Fourier. A gente escrevia assim, ah, seja uma função f de x representada pela sua série de Fourier, aí a gente escrevia a zero sobre dois, mais somatório de n igual a um até infinito, colchetes, né? Colocava um colchete aqui. A n cosseno de n pi x sobre L. A gente deixava o x aqui em cima do traço de fração e deixava um L aqui embaixo. Mais bn... Isso tudo a gente cansou de estudar lá no Bois. Mais bn seno de n pi x sobre L. Então tá aqui. Certo? E aí, é claro, isso aqui era imaginando uma função com período T igual a 2L. A gente sempre falava assim. E aí você tinha as fórmulas para calcular o a zero, calcular o a n, calcular o bn, aquelas integrais, tá? Então é a mesma coisa que ele tá escrevendo aqui. Só que se você comparar, ele começou igual a gente. A zero sobre dois, somatório de n igual a um até infinito, tá igualzinho aqui. Dentro do colchete, ele resolveu escrever o x aqui multiplicando o traço de fração, mas dá na mesma. Se eu tivesse colocado o x aqui fora multiplicando, ia ser... Se escrever n pi x sobre L, é a mesma coisa que se escrever n pi sobre L vezes x. Dá na mesma. Então, isso aí, sem problema. E ele, em vez de colocar Lão, que a gente usa aqui o L aqui embaixo, ele colocou P. Mas é a mesma série de Fourier de sempre. Então, suponha uma função f definida em menos P até P, aqui no nosso caso seria menos L até L, né? E... No caso dele, menos P até P. E ela tem a série de Fourier. Aí ele faz o seguinte, olha só. Ele pega essa série de Fourier aí que ele escreveu. Deixa eu só apagar isso aqui. Ele pega essa série de Fourier e ele tá... Aquela mesma coisa que eu fiz com vocês há tempos atrás, já tem algumas semanas que a gente estudou isso aqui, ele integra, olha só que interessante, ele integra a... Integra não, desculpa, ele substitui os... Não é integrar, ele substitui os coeficientes pelas fórmulas que a gente... Então, eu não fiz... Não, meu minto, eu não fiz isso aqui há algumas semanas, não. A gente tá vendo pela primeira vez. Ele substitui as fórmulas pelo... Substitui os coeficientes A0, AN e BN pelas fórmulas. Então, talvez valha a pena eu escrever aqui, ó. Só lembrando, né? São fórmulas que a gente já tinha visto. A fórmula do A0, por exemplo, a gente dizia assim, 1 sobre L, integral de menos L até L, F de X, DX. Essa era a fórmula pro A0. A fórmula pro A0 era A0 igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, integral de menos L até L, F de X, cosseno, NPX sobre L, NPX sobre L, DX. Agora, BN, BN, 1 sobre L, integral de menos L até L, F de X, seno, de NPX sobre L, DX. Essas são as fórmulas que a gente tinha visto pro A0, pro AN e pro BN. Então, aqui, ó, A0, AN, BN. Cada uma é uma integralzinha, de menos L até L, 1 sobre L. A gente estudou dessa forma, assim, no Boyce. Agora, aqui, ele resolveu usar a letra P. Então, por exemplo, no lugar do A0, ele coloca 1 sobre P, em vez de colocar 1 sobre L, coloca 1 sobre P. Ah, por que esse 2? Porque já tem um 2. O 2, ele só continuou, o 2 que tem aqui na fórmula. Ele tinha na fórmula do Boyce também, o 2 aqui embaixo. Então, ficou 1 sobre 2L, integral de menos L até L, F de X, DX. Ele trocou o A0 pela fórmula. Somatório, somatório, N igual a 1 até infinito. Ah, esse 1 sobre P que apareceu aqui. Ele viu que, como tem 1 sobre L aqui e 1 sobre L aqui, a hora que você substituir a fórmula do AN, substituir a fórmula do BN, vai ficar 1 sobre L em cada uma. Aí você coloca o 1 sobre L em evidência. Que aqui, no caso, vai ser 1 sobre P. Então, ficou 1 sobre P, que é 1 sobre L, somatória. Aí fica a integral lá dentro. No lugar do AN, a integral é F de X, que aqui, no caso, é F de T, né? Ele trocou para a letra T aqui. Aqui tem um pouquinho de... Aqui ficou um... Digamos assim, né? Ele colocou a integral... Tem só uma pequena... As fórmulas... As fórmulas... Acho que... Não sei. Aqui eu estou na dúvida se é erro de digitação ou se ele quis realmente mudar aqui, né? A letra. Eu acho que é erro de digitação aqui. Ele deve ter dado Ctrl-C, Ctrl-V e aí misturou as letras, né? Aqui, deixa eu ver aqui. FT, T, DT, FT, T, DT. E por fora, X. Não, não. Aqui está certo. Ele deixou T na integral dentro, deixou X a letra que estava fora, está certo? E aqui ficou X, DT. Aqui é que deve ter algum errinho de digitação que me confundiu, tá? Aqui ele deveria ter deixado F de T, DT. Está certo? F de T, DT. Por que que não tem problema mudar a letra aqui da integral, turma? Pelo seguinte, o resultado dessa integral aqui é um negócio que depende só de N. A função é uma função de X. A constante, o coeficiente, em vez de chamar de coeficiente, vamos chamar de constante, ele depende só de N. Então, essa integral que entra nesse parênteses aqui que ele colocou, está a integral que veio da fórmula do AN. Pouco importa se você faz a integral com a letra aqui X ou T ou Y ou ômega ou K. Não importa que letra você vai usar para integrar. Na hora que você terminar a integral, você vai ficar com uma função só de N aqui. Então, acabou. Só que aqui ele cometeu uma pequena, pequeno deslize, aqui é uma pequena gafe. Está certo? Então, quer dizer, eu nem vou me meter a escrever essa fórmula longa aqui na lousa porque acho que não vai nem caber. Está vendo? se eu tentar escrever ali, f de x igual, aí quer dizer, aí, beleza, 1 sobre 2L integral, aí vai tentar fazer certo aqui, 1 sobre 2L integral de menos L até L, aí aqui ele errou, ele deveria ter deixado f de t aqui, que nem ele fez nas outras. f de t dt, f de t dt, que é o a zero, a zero sobre 2, né? Mais, aí coloca 1 sobre L em evidência, até aí tudo bem, vem o somatório, somatório, de N igual a 1 até infinito, ok? Vem o colchetes, está aqui, aí aqui dentro viria o AN, né? Aqui na nossa lousa, aqui, ó, agora aqui depois do colchete vem o AN. só que aí eu vou colocar a fórmula do AN, no lugar do AN. Então, o que que vai vir aqui? Ele colocou entre parênteses, está certinho, menos L até L, menos L integral de menos L, só que tem que colocar um parênteses, né? Deixa eu colocar o parênteses em vermelho para destacar um pouco. Parênteses, aí vem, integral de menos L até L, integral de menos L até L, f de t, cosseno, n pi t, sobre L, d t, beleza? Fecha parênteses. E aqui fora, o que que já tinha, o que que ficava fora do parênteses? O cosseno, n pi x sobre L. Então, volta aqui para o preto, cosseno, n pi x sobre L, n pi x sobre L, fechou? Mais, mais, eu vou escrever aqui embaixo, mais, aí vem outro parênteses, só que agora para a fórmula do BN, outro parênteses, para o BN, não coloquei um sobre L, porque eu já botei em evidência aqui, então vai ficar parênteses, aí vem, integral de menos L até L, f de t, olha que é legal que vai surgir no final, por isso que eu estou fazendo com vocês, vocês entenderem legal o que significa esse integral de fúria que fala na emenda do curso, seno de n pi t sobre L, d t, fecha parênteses, fecha parênteses, seno n pi x sobre L, seno n pi x sobre L, fecha, e aqui fecha o colchete, terminou. Então, pegou aquela mesma fórmula original aqui, que vinha do Boyce, da série de Fourier, e trocou os coeficientes pelas fórmulas dele, então ficou assim, certo? Mas aí, bom, onde que ele vai chegar com isso? Vamos ver aqui, vamos ver a continuação do raciocínio dele, ignora esse errinho aqui, na verdade é f de t, o único erro que tem aqui, é que ele deixou f de x aqui, deveria ser f de t, isso aqui realmente é um erro de digitação, ou deixasse aqui dx, mas como eu vi que ele passou as integrais das fórmulas para dt, eu acho que na verdade ele esqueceu de colocar um t aqui, esse é o real erro de digitação. Ah, professor, mas isso tudo não vai ser igual a f de x? Sim, o x continua aqui, continua x aqui, continua x aqui, essa variável da integral vai sumir, não tem importância dele ter mudado para t. Bom, aí ele diz o seguinte, todo lugar que aparecer n pi sobre p, por exemplo, n pi sobre p, n pi sobre p, aqui também n pi sobre p, onde tiver n pi sobre p, vamos chamar isso aqui, o p é o nosso L, é uma constante, o pi é uma constante da matemática também, o n é a única coisa que varia, por causa do somatório aqui, o n vai de 1 até infinito, então esse n pi sobre L, vamos chamar de alfa n, alfa n é o n pi sobre L, para enxugar um pouco a notação. e como alfa n é n pi, olha só, como alfa n é n pi sobre L, quanto é que seria alfa n mais 1? Vamos fazer aqui na lousa, observação, observação, colocar em verde aqui, ops, se eu chamar de alfa n, o n pi sobre L, evidentemente, o alfa n mais 1, vai ser n mais 1 pi sobre L, essa que é a verdade, e o que que seria o alfa n, o que que seria o delta alfa? Delta alfa, olha lá, olha lá, será que caiu a live? Caiu a live, não sei, o pessoal está puto, esse pessoal está puto comigo, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, não, 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 o pessoal está acompanhando, vocês estão acompanhando o que eu estou falando, turma, eu estou falando sozinho aqui, que nem esquizofrênico, vocês estão acompanhando? Sim, aí valeu, 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 ok, pode até tomar uma perpice twist aqui, estava na geladeira, turma, olha só, está geladinho, olha aqui, então, o delta alfa é igual, delta alfa, que ele falou ali, delta alfa, é alfa n mais 1 menos alfa n, é igual a alfa n mais 1 menos alfa n, de acordo com as fórmulas que estão aqui em cima, fica n pi sobre l menos n mais 1 pi sobre l, se você fizer a distributiva, vai ficar n pi sobre l, menos n pi sobre l, mais, menos na verdade, não, está vendo, não, não, espera aí, eu fiz errado, fiz errado aqui, delta alfa é igual, alfa n mais 1, não, espera aí, eu errei aqui, volta isso aqui, eu coloquei, tem que colocar primeiro, alfa n mais 1, eu inverti a ordem aqui, deixa eu escrever certo aqui, calma turma, calma lá, calma não, fiquem putos, deixa eu já voltar aqui, alfa, vai ficar n mais 1 pi, dividido por l, menos n pi, dividido por l, aí se eu faço a distributiva, como é que vai ficar, vai ficar n pi sobre l, mais pi sobre l, agora sim, eu fiz certinho aqui a distributiva, menos n pi sobre l, claro que você vai, o que você vai poder fazer aqui, você vai poder cortar esse com esse, vai sobrar esse aqui, então conclusão que o cara chega, delta alfa é igual a pi sobre l, então, todo lugar que tiver pi sobre l, se eu quiser eu troco pelo símbolo delta alfa, todo lugar que tiver n pi sobre l, eu posso trocar pelo símbolo alfa n, todo lugar que tiver só pi sobre l, eu posso trocar pelo símbolo delta alfa, e vamos ver como que ele vai trabalhar isso aqui, ali na equação dele, vai ficar o seguinte, vou até voltar aqui para a caneta preta, vai ficar f de x, vamos voltar aqui, porque a gente tem essa expressão aqui em cima, trabalhando essas duas substituições, como é que ficaria, vamos dar uma olhada ali, fx igual, olha só, esse primeiro termo aqui, ele percebeu o seguinte, delta alfa sobre 2pi, por quê? Porque ele tinha 1 sobre 2p aqui, vamos ver pelas nossas contas aqui, o que seria 1 sobre 2p, seria igual a 1 sobre 2l, o que é 1 sobre 2l? 1 sobre 2l, olha bem, vamos comparar aqui, isso aqui seria a mesma coisa que 1, delta alfa dividido por 2pi, se eu pegar esse pi, passar dividindo aqui, meter um 2 embaixo, é a mesma coisa que 1 sobre 2l, então como ele tinha aqui na fórmula, 1 sobre 2p, que é o nosso 1 sobre 2l, isso é a mesma coisa que delta alfa sobre 2pi, então essa foi a mudança que ele fez aqui, então já vamos escrever aqui, ficou o primeiro termo ali, ficou 1 sobre 2pi, a integral de menos l até l, calma que a gente já vai ver onde é que vai chegar isso aí, f de t dt, espero ter colocado certo ali, f de t dt, isso, só que aí tem que aparecer, então sobre 2pi aqui tem que aparecer o delta alfa, então o que ele fez? ele deixou a integral entre parênteses, para não confundir, então, coloco um parênteses aqui, e deixo o delta alfa para fora, beleza, aí vocês já entenderam por que surgiu o delta alfa, esse delta alfa dividido por 2pi, equivale a 1 sobre 2l que tinha lá originalmente, mas, aí vem a parte do somatório, vamos ver o que vai acontecer na parte do somatório, na parte do somatório, tinha 1 sobre pi aqui, que eu estou vendo que surgiu 1 sobre pi, o np sobre l, ele trocou por alfa n, até aí tudo bem, a gente já tinha visto aqui, np sobre l vira alfa n, ok, np sobre l virou alfa n, np sobre l virou alfa n, mas aqui fora ele meteu um delta, não tinha nada aqui fora, só o ponto final, e agora ele colocou um delta alfa, e ele colocou um 2pi aqui, então, como é que pode ter surgido um negócio desse? Então, não, desculpa, 2pi não, 1 sobre pi aqui, é no somatório que a gente está falando, 1 sobre pi delta alfa, no lugar de quem? No lugar de 1 sobre p, então, aqui ele está usando exatamente isso aqui, né, 1 sobre p é a mesma coisa que 1 sobre l, que é a mesma coisa pela equaçãozinha aqui, passando pi para lá, delta alfa sobre pi, então, então, ele pode simplesmente tirar esse 1 sobre p daqui, que estava originalmente aqui no somatório, 1 sobre p, que é o nosso 1 sobre l, elimina, e coloca delta alfa dividido por pi, só que ele deixou 1 sobre pi antes do somatório, e deixou delta alfa depois, tá certo? Bom, ok, vamos fazer exatamente isso, então, ficou 1 sobre pi antes do somatório, aí entra aqui o somatório grandão, n igual a 1 até infinito, aí você tem aqui o colchetes, e aí vem aquelas duas integrais, que continuam aqui, só que agora ele simplificou o n pi sobre l, ele trocou por alfa n, então vai ficar, deixo o parênteses vermelho aqui para separar, vai ficar integral de menos l até l, f de t, cosseno alfa n, t, já ficou bem mais enxuto, dt, fecha o parênteses vermelho, e aí vem a parte de fora aqui, como é que fica a parte de fora? Fica cosseno alfa nx, cosseno alfa nx, mais, aí vem para cá, mais, aí você tem aqui o parênteses vermelho, e aí você tem aquela outra integralzinha do seno, menos l até l, f de t, seno, alfa n, t, dt, beleza, fecha parênteses, e aqui fora fica seno alfa nx, seno alfa nx, e não esqueça que depois que fechar aqui o colchete, tem agora um delta alfa aqui, então vou até chamar a atenção desse colchete aqui, para destacar ele, eu vou colocar ele em azul, vou colocar ele em azul aqui para destacar, aqui, presta atenção nesse parênteses aqui, olha bem o que está dentro desse parênteses, e olha bem o que tem esse delta alfa aqui, essa é a nossa expressão para f de x, que veio lá de uma série de Fourier, já virou isso aqui, está começando a aparecer a transformada de Fourier, então olha só, o que ele vai falar agora, agora nós vamos fazer o seguinte, presta atenção, que agora vem o pulo do gato aqui, agora a seguir, ele usou a expressão a seguir, a seguir, quer dizer, agora nós vamos ampliar o intervalo menos p até p, porque tudo começou com uma função f de x, que tinha sua série de Fourier, no intervalo definida, em menos p até p, tudo começou por ali, mas agora nós vamos ampliar esse intervalo de menos p até p, fazendo p tendendo a infinito, então agora nós vamos fazer o seguinte, agora fazemos, fazemos, l tendendo a infinito, no nosso caso o pezinho aqui é o l, isso faz com que a nossa função, que a princípio, daí, a nossa função que a princípio está definida, em menos l até l, ela passa a estar definida agora, agora nós vamos fazer ela expandir para menos infinito, até mais infinito, quer dizer, em toda a reta real, que é igual a r, é igual a todos os números reais, certo? Porque eu estou mandando l para infinito, mas não é só isso não, olha só o que ele vai explicar aqui, como l tende a infinito, o delta alfa vai para zero, por quê? Porque o l, no caso dele, o l é o p, o delta alfa é pi dividido por p, pi é constante, p vai para infinito, delta alfa foi para zero, olha que legalzinho, tá? E aí, aí é aquela velha história, isso aqui lembra uma integral, é uma somatória de um f de x delta x, no caso, um f de alfa delta alfa, olha lá, f de alfa n delta alfa, é uma integral, quem já fez cálculo 1, lembra daquele conceito de soma de Riemann, é uma soma de Riemann, que sugere uma definição de integral, tá certo? Só que aqui ele coloca uma integral de zero até infinito, né? De zero até infinito, por quê? Porque o somatório, né, de um até infinito, aqui na verdade, dentro vão aparecer integrais de menos infinito até mais infinito, porque as integrais dentro estão de menos p até p, e o p está indo para infinito, mas a integral nova que está surgindo da soma de Riemann, essa soma de Riemann aqui é o somatório, ele é um somatório de um até infinito, né? E você veja só, f de alfa 1, o que seria o alfa 1? Seria pi dividido por um L, é tudo coisa positiva, não tem lado negativo nos alfas, os alfas são todos positivos, 1 pi sobre L, 2 pi sobre L, 3 pi sobre L, então a função está sendo pega só em valores, positivos, né? Deixa eu fazer um desenho para ilustrar o que ele está falando aí, ele está imaginando um desenho assim, quer ver? Vou fazer um esboço aqui, ele está imaginando que o somatório virou isso aqui, isso aqui é o eixo alfa, isso aqui, aí você tem uma função, é fã de alfa, e aí você tem aqui o alfa 1, que ele está positivo por quê? Porque o alfa 1 é pi sobre L, o alfa 2, o alfa 2 é 2 pi sobre L, então com certeza é positivo, o alfa 3, 3 pi sobre L, entendeu? E aí reticências, e vai indo até chegar, quer dizer, na verdade não vai chegar nunca, porque, é que a gente está acostumado no cálculo 1 a fazer a integral de A até B, a integral definida, mas aqui se você prestar atenção, o somatório, e os alfas dentro do somatório, a alfa é, n pi sobre L, o n está indo de 1 até infinito, então isso aqui é, 2 pi sobre L, 3 pi sobre L, 5 pi sobre L, 10 pi sobre L, 1000 pi sobre L, então não termina nunca, vou tentar fazer um desenho melhor aqui, aqui na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a função vai continuando, e não termina nunca, tá certo? E aí você vai tendo aqui, outros valores de alfa aqui, alfa n, e vai até infinito, e continua, e aqui seriam os delta alfas, aqui são os delta alfas, né, aqui são os delta alfas, então você tem aqui, cada retângulozinho desse, forma um delta alfa na sua base, quando você, então, quer dizer, só você fazer, só aqui delta alfa, aqui é delta alfa, aqui é delta alfa, aqui é delta alfa, só você fazer, o f de alfa delta alfa, não dá a área, que é a integral, ele dá o retângulozinho, quer dizer, tem um pequeno erro aqui, mas quando você faz o L tende a infinito, isso implica, voltando para o azul, isso implica, que o delta alfa, vai para zero, como ele escreveu aqui, fazendo L tende a infinito, implica que o delta alfa, tende a zero, por quê? Porque o delta alfa, é pi dividido por L, que está indo para infinito, então o delta alfa, vai para zero, então é como se a base, desse retângulo, fosse para zero, aí agora você tem, vários retângulozinhos, aqui, tudo com base, tendendo a zero, quer dizer, a área vai ficar igual, a área de baixo da curva, o retângulo, já não vai mais ter esse errão, aqui em cima dele, é isso que ele está querendo dizer, que quando eu faço L tende a infinito, o delta alfa vai para zero, fazendo com que essa somatória, do zefão de alfa, delta alfa, equivale a uma integral, de zero até infinito, agora, ele colocou de zero até infinito, ele não colocou uma integral, de alfa a um, até infinito, então eu estou considerando que, vamos ver ali, se eu consigo explicar essa, porque que é de zero até infinito, L está começando em N igual a um, de zero até infinito, deixa eu pensar um pouco aqui, delta alfa tendendo a zero, L tendendo a infinito, é bom, você pode pensar, porque aqui tem o problema, dos alfa N estão divididos por P também, tem esse problema, por isso que ele falou, que não é muito rigoroso no começo, ele até falou aqui em cima, de modo não rigoroso, estabeleceremos assim, de modo não rigoroso, é porque tem esse problema aqui, o alfa N estaria indo tudo para zero também, porque eles estão divididos por P, e o P está indo para infinito, só que o N também tende para infinito, o que salva aqui um pouco a situação, mas você pode imaginar que pelo menos o primeiro alfa, alfa 1 que está parado fixo, o alfa 1 é pi sobre P, a hora que o P foi para infinito, esse alfa 1 tendeu para zero, então realmente é como esse alfa 1 escorregasse aqui para o zero, conforme o L tende para infinito, aí você coloca na forma de uma observação, observação, o alfa 1 vai para zero, quando o L vai para infinito, para você justificar, porque a integral começa em zero, então, o que esse raciocínio todo aqui traz para a gente, o L indo para infinito, delta alfa vai para zero, o colchetes vira uma integral, o somatório do colchetes vira uma integral, porque ele vira uma situação do tipo, 1 sobre pi, somatória, de N igual a 1 até infinito, F1 de alfa N, delta alfa, delta alfa foi para zero, isso aqui vira 1 sobre pi, L vai para infinito, delta alfa vai para zero, o primeiro alfa vai para zero, isso aqui vira uma integral de 1 sobre pi, 1 sobre pi vezes integral de zero até infinito, como é que ele escreveu aqui? É fão de alfa d alfa, é o delta alfa vira d alfa, é fão de alfa d alfa, você está vendo surgir a tal da integral de Fourier, está certo? Então, resultado, vamos ver como é que ele vai falar isso, assim, se, bom, as de dentro, não é questão de soma de rima, as de dentro já eram integrais, de menos P até P, a hora que o P foi para infinito, elas ficam de menos infinito até infinito, essa aí não tem muito o que explicar, se, claro, não necessariamente elas vão convergir, vai depender do F de T que está aqui dentro, se elas existirem, se elas convergirem, se essa integral aqui, inclusive tem uma que está aqui fora também, essa integral de menos P até P, F de T também precisa convergir, assim, se essa integral de menos infinito até infinito, F de T, DT converge, com certeza, ela multiplicada por cosseno, multiplicada por seno aqui dentro, também vai convergir, porque essa aqui, o seno e cosseno é menor ou igual a 1, então, entre o módulo deles é menor ou igual a 1, então, digamos assim, se a integral só da F de T já converge, a da F de T multiplicada por cosseno, multiplicada por seno, vai convergir também, então, o limite do primeiro termo em 2 é 0, e o limite da soma se escreve, vamos ver aqui, o limite do primeiro termo em 2 é 0, e o limite da, é, porque veja bem, esse aqui não tem só o delta alfa, e não tem somatório, né, esse aqui ainda tem o somatório junto com delta alfa, que vai fazer aparecer a integral, mas esse aqui tem só o delta alfa e mais nada, se o delta alfa vai para 0, fica 0 vezes uma integral que dá um número, que converge, 1 sobre 2π é um número, a integral convergiu, dá um número, e vezes o delta alfa que é 0, então 0 vezes isso aqui é 0, some esse termo, resta apenas esse termo, muito interessante isso aqui, então se essa integral aqui existe, se ela converge, as outras vão convergir também, e esse termo aqui some, porque vai ficar um número, vezes um delta alfa que está tendendo a 0, então olha só, o limite do primeiro termo em 2, que é esse aqui, 0, e o limite da soma, a soma vai virar integral, como ele explicou aqui antes, o limite da soma vai ficar, 1 sobre π vezes a integral disso aqui, olha só que interessante, então vamos fazer essa observação aqui na lousa, então beleza, o somatório grandão lá, vai virar uma integral, mas, além disso, além disso, vamos fazer aquela observação ali, eu achei interessante, além disso, se aquela integral, integral que está lá fora, que ele escreveu até aqui já com infinito, isso, a que estava aqui fora é com p, mas ele já fez o p tendo infinito, a integral de menos infinito até mais infinito, f de t, dt, existe, o que ele quer dizer com existe? Entre parênteses, converge, converge, então a gente tira duas consequências, vou até colocar aqui em vinho, primeira consequência, as outras integrais lá dentro do colchete, que é a integral de menos infinito, menos até infinito, f de t, cosseno, alfa nt, dt, e integral de menos infinito, até mais infinito, f de t, seno, alfa n, t, dt, existem também, convergem também, também convergem, né, essa é a primeira coisa, e assim, então não vai ter problema lá dentro do colchete, e a segunda coisa é o seguinte, aquele termo todo que está aqui fora, esse primeiro termo em, o primeiro limite do primeiro termo em dois, que inclui um delta alfa, que está indo para zero, vai ser zero, né, além de, a outra consequência é, um sobre dois pi, vezes a integral, de menos, p, p, f de t, dt, tudo isso vezes delta alfa, vai para zero, se, l tende a infinito, ou seja, delta alfa vai para zero, né, quer dizer, o l, aquela ideia de jogar o l, que no caso dele é o p, para infinito, faz o delta alfa ir para zero, como essa integral aqui existe, isso aqui vai dar um número, um sobre dois pi, vezes um número, vezes zero, vai dar zero, tá, então vai sumir aquele primeiro termo ali, esse primeiro termo aqui, a gente vai poder riscar fora, quando delta alfa tende para zero, e sobra só o somatório, conclusão, conclusão, só que aí eu vou ter que ir para o outro lado da lousa aqui, porque aqui acabou o espaço, conclusão, conclusão, aqui, dois pontos, a nossa f de x, sumindo esse termo, fazendo as adaptações do l tendendo infinito delta alfa para zero, quer dizer, fazendo o somatório virar integral, o f de x vai ser dado por, f de x igual, f de x igual, 1 sobre pi, integral de zero até infinito, 1 sobre pi, integral de zero até infinito, isso é o que sobrou do somatório, somatório virou isso aqui, colchetes, lembra aquele colchete que eu tinha colocado em azul, vou colocar em azul aqui de novo, colchete, aí vem as integrais que agora não vão ser de menos p até p, vai ser de menos infinito até mais infinito, integral de menos infinito até mais infinito, f de t, cosseno, por que que ele tira o n? Porque agora não tem mais sentido você, alfa n, como você mandou ele para infinito p, agora você tem um alfa só, veja, a hora que você manda o p para infinito, a distância entre um alfa, qual a distância entre o alfa 3 e o alfa 4? 3 pi sobre infinito, 4 pi sobre infinito, a distância tendeu a zero, então alfa vai ser, não vai ser mais alfa 1, alfa 2, alfa 3, vai ser alfa pertencente a R, alfa é um número real qualquer, tá certo? Cosseno, alfa t, ah, isso não é totalmente rigoroso, não é mesmo, mas é o melhor jeito que tem para explicar, alfa t dt, essa integral vezes, cosseno alfa x, que era aquele alfa n, cosseno alfa n, x que estava fora, cosseno alfa x, então isso aqui fica dentro de um parênteses, dentro de um parênteses, cosseno alfa x, aí mais, aí vem outro parênteses desse, com a outra integral, integral de menos infinito até mais infinito, integral de menos infinito até mais infinito, f de t, seno de alfa t, dt, fecha parênteses, seno alfa x, seno alfa x, fecha colchete azul, fechou colchete azul, conclusão, você conseguiu escrever sua f de x, a partir da série de Fourier, você conseguiu escrevê-la agora como essas integrais, agora olha só o que ele diz aqui no final, beleza, escreveu isso aí, assim, faltou o de alfa, né, faltou o de, porque essa integral de zero até infinito, é uma integral em x, então, quer dizer, em alfa, agora passou a ser em alfa integral, de alfa, de alfa, olha que interessante isso aqui, vou até botar em azul esse integral aqui, para juntar com de alfa lá na ponta, integral de zero até infinito, isso aqui é um colchete, apenas, isso aqui é outro colchete que fecha aqui, de alfa, olha que legal isso aqui, então, quer dizer, realmente, essas integrais aqui dentro, vai sumir a variável t, vai sobrar só alfa, então, vai ficar, esse parênteses aqui vai virar uma constante em termos de alfa, esse parênteses aqui vai ser integral em t, vai sumir o t, vai sobrar alfa, só que vai ficar um alfa vezes cosseno de alfa x, um termo em termos de alfa, vezes seno alfa x, aí você faz a integral em alfa, aí some o alfa, sobra só o x, que dá uma f de x, então, está certinho a lógica das integrais aqui, você tem alfa, t e x, você faz integral em t, faz integral em alfa, essas duas letras somem, sobra apenas qual? o x, f de x, perfeito, está certo? Então, olha só, o que ele diz aqui no final, o resultado apresentado em 3, que é essa última equação, que é o que eu acabei de escrever aqui, é chamado a integral de Fourier de f, em menos infinito até mais infinito, integral, integral de Fourier, de Fourier, de f, em menos infinito, até mais infinito, acabou de escrever ela aqui em cima, tá? Agora, conforme mostra o resumo abaixo, a estrutura básica da integral de Fourier, lembra da série de Fourier, na verdade, você pode reescrever ela assim, se você quiser, não sei se é isso que ele vai fazer ali embaixo, mas eu já vou adiantar e vou fazer aqui, você pode escrever ela assim, vou colocar em verde, f de x igual, só reescrevendo ali, 1 sobre π, integral de 0 até infinito, a asão alfa, asão de alfa, cosseno alfa, estou chamando essa integral aqui do parênteses, a asão de alfa para simplificar, a asão de alfa, cosseno alfa x, mais, b asão de alfa, seno de alfa x, pronto, já deu uma boa simplificada, tudo isso aqui, d alfa, que é esse d alfa que estava aqui fora, pronto, isso aqui é uma maneira simplificada de escrever a integral de Fourier, está aqui, ah, mas e o a alfa e o b alfa? o a alfa e o b alfa são dados por essas fórmulas aqui, a de alfa igual, integral de menos infinito até mais infinito, f de t, cosseno alfa t, dt, e analogamente o b de alfa é igual, integral de menos infinito até mais infinito, f de t, seno de alfa t, dt, fechou, está certo? seno de alfa t, dt, deixa eu escrever melhor aqui, senão vai confundir, minha letra é muito ruim, seno de alfa t, dt, está lá, aqui a função escrita como integrais, não é como série de Fourier, é integral de Fourier, é fazer a série de Fourier virar uma integral, claro que tem a relação óbvia com a série de Fourier, porque vem da série de Fourier, mas a gente também precisa ver uma relação dela com a transformada de Fourier, então olha só o que ele vai falar aqui, que a integral de Fourier, integral de Fourier, de uma função f, definida no intervalo menos infinito até mais infinito, é dada por, vejam, que eu acabei de escrever para vocês, 1 sobre π integral de zero até infinito, 1 sobre π integral de zero até infinito, a de alfa cosseno alfa x, a de alfa cosseno alfa x, mais b de alfa seno alfa x de alfa, mais b de alfa seno alfa x de alfa, essa é a integral de Fourier, onde a de alfa e b de alfa são dados por essas formas, que eu escrevi em termos de t, a integral, ele escreveu em termos de x, mas dá na mesma, porque essa variável de integração vai sumir, tanto faz se é x ou se é t, e vai sobrar apenas o alfa, tá? Então tá aí, integral de Fourier, tá explicado para o aluno, convergência da integral de Fourier, ele nem comenta nada, ele só fala, as condições suficientes para a convergência para f de x de uma integral de Fourier, são análogas as condições para uma série de Fourier, embora um pouco mais restritivas, mas não comenta nada, ah não, ele comenta sim, tá aqui, tá aqui, vamos ver, eu pensei que ele ia pular isso aqui, sejam f e f' seccionalmente contínuas, isso aqui tinha lá no teorema de Fourier também, qualquer intervalo finito, e seja f absolutamente integrável, o que que é esse asterisco aqui? Ah tá, só lembrando que absolutamente integrável é integral de menos e 20 até mais infinito, módulo de f de x, dx converge, tá? Então a integral de Fourier de f no intervalo, converge para f de x em um ponto de continuidade, em um ponto de continuidade, limite lateral pela direita, mais limite lateral pela esquerda, dividido por 2, igual na série de Fourier, lembra que eu falava no salto, a série de Fourier converge para metade do salto, o ponto médio, não sei se vocês lembram de eu falando isso, tá? Então, é, agora eu tô curioso só pro seguinte, por que que ele disse que as condições são um pouco mais restritivas do que a da série de Fourier? Vamos tentar lembrar aqui das condições da série de Fourier, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o Boyce, capítulo 10, né, que tá a série de Fourier, deixa eu lembrar lá do teorema da série de Fourier, só pra ver como é que ele falava aqui, ó. Aí você tinha aqui, ó lá, começou a falar de série de Fourier e tal, só que aqui, acho que ainda não veio o teorema, não veio aqui, aí tá falando um pouco mais, aí vem exercício e tal, aí acho que aqui, ó, cadê o teorema? Teorema, F, F' seccionalmente contínuo, suponha além disso que F tá definindo esse intervalo de modo a ser periódico, é, não sei por que que ele falou que é mais restritiva, pra mim tá a mesma coisa, ó, F e F' seccionalmente contínuas, suponha além disso que, ah, bom, é, ah, sim, é mais restritiva pelo seguinte, aqui é F e F' seccionalmente contínuas no intervalo que vai de menos L até L, tá, e a F definida de modo a ser periódica, né, aqui no caso da série de Fourier, é só esse intervalo aqui, aqui no caso das transformadas, é o intervalo, por isso que ele botou, não, não foi por isso não, F e F' parcialmente contínuas em qualquer intervalo finito, é, então é um pouco mais restritivo, não basta ser seccionalmente contínuo, apenas no intervalo menos L até L, que nem ele falou aqui para a série de Fourier, tem que ser seccionalmente contínua em qualquer intervalo finito, mas é, se for tirando isso, é praticamente a mesma coisa, tá, aqui ele faz um exemplo com a gente, determina a representação, em vez de ser por série de Fourier, determina a representação por uma integral de Fourier dessa função, zero para x menor que zero, um para x entre zero e dois, e zero para x maior que dois, então o gráfico dela é zero, 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 pula para um, depois a partir de dois, né, volta para o zero, 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 vai embora. Bom, solução, aí aqui, quer dizer, você vai ter que fazer, bom, antes de ver a solução, vamos tentar calcular a gente mesmo, né, vou fazer como se fosse um exercício isso aqui, exercício, exercício, né, tá aqui, ó, exercício exemplo, na verdade, calcular a integral de Fourier, calcule a integral de Fourier, a integral de Fourier, d, aí coloca a função, aí tem aquela definição lá, f de x igual, f de x igual, a zero, para todo x menor que zero, um, para x entre zero e dois, e zero, para x maior que dois, então ela tem um gráfico, mais ou menos assim, vai ficar como, coloca aqui em azul, para o aluno ver, zero, 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 bolinha aberta, bolinha aberta, um, até chegar no dois, e a partir do dois, vai embora, o fato de ela não estar definida em zero, e não estar definida em dois, não tem a menor importância para as integrais, tá certo? Então, como é que vai ficar a integral de Fourier, dessa função aqui, vamos ver, então a gente tem a fórmula que a gente estudou, aqui em cima, certo? Quer dizer, como é que eu represento, olha bem a representação dessa função, com uma fórmula simples, como é que é? Como é que eu, aí seguramente ela tem uma série de Fourier dela, daria para a gente calcular a série de Fourier também, mas aqui ele não quer a série, aqui ele quer a integral, como é que seria a representação dessa função, na forma de uma, integral de Fourier? Então eu tenho que me basear nisso aqui, começo calculando a alfa e beta alfa, então vamos lá, a de alfa, a de alfa igual, integral de menos infinito até mais infinito, f de x, cosseno alfa x, dx. Beleza, essa integral de menos infinito até mais infinito, eu posso quebrar ela em três, eu posso fazer uma integral de menos infinito até zero, que aí a função nesse intervalo todo vale zero, vai ficar zero vezes cosseno alfa x, não é dx, né? Ah, não é dx sim, é dx a integral, a outra que é d alfa, não vai confundir na hora da prova, hein? dx, você pode fazer com consulta à prova, aí se você tiver dúvida, você consulta lá a integral. depois dessa integral de menos infinito até zero, a próxima parte vem a integral de zero até dois, nesse trecho de zero até dois, a função vale um, um vezes cosseno alfa x, dx, mais, aí você tem aqui uma integral de dois até infinito, de dois até infinito, para x maior que dois, a função vale zero, então vai ficar de novo, zero vezes cosseno alfa x, dx. Então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui ficou zero, mais integral de zero até dois, cosseno alfa x, dx, mais zero. isso aqui vai dar igual só essa integral. Quem que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno, então vai ficar seno de alfa x dividido por alfa, de zero até dois, ok? Que vai dar igual a seno de dois alfa, dois alfa, dividido por alfa, menos seno de zero alfa, dividido por alfa, que é igual seno de dois alfa sobre alfa. Porque seno de zero alfa é seno de zero, que é zero, então sumiu esse termo. Então já sei quem é o a alfa, o primeiro coeficiente da integral de Fourier, a de alfa é igual seno de dois alfa, dividido por alfa. Tá lá. A de alfa, seno de dois alfa, dividido por alfa. Agora, tem que calcular também o b de alfa. Só lembrar da formulinha. b de alfa igual integral de menos infinito até mais infinito, cosseno f de x, desculpa, f de x seno, né? Seno de alfa x, dx. Aqui o b de alfa. f seno menos infinito até mais infinito. Então vai ficar, de novo, vamos quebrar em três, que nem a gente fez aqui. Vai ficar legal. Vai ficar zero na primeira integral, mais integral de zero até dois, um vezes seno de alfa x, dx, mais zero na outra integral. Agora, qual que é a integral de zero até dois? Quanto que dá a integral de zero a dois, seno de alfa x, dx? Integral do seno é menos cosseno, então vai ficar menos cosseno alfa x dividido por alfa de zero até dois. Isso aqui é igual menos cosseno dois alfa sobre alfa, menos cosseno de dois alfa dividido por alfa, menos, com menos daqui é mais cosseno de zero alfa sobre alfa. Só que cosseno de zero alfa, cosseno de zero que é um, mais um sobre alfa. Então, resultado, o B de alfa, ele é igual, pelo que eu estou vendo aqui do meu cálculo, depois eu vou conferir com a resposta do livro, um menos cosseno de dois alfa dividido por alfa. então já tenho o B de alfa, já tenho o A de alfa, o A de alfa está aqui em cima, o B de alfa está aqui. Se eu pegar os dois, o que eu consigo escrever? A de alfa, B de alfa, substituo nessa fórmula aqui, tenho a integral de Fourier. Então, a minha integral de Fourier, vou escrever em azul aqui para chamar atenção. Azul, resposta do exercício, F de x, que F de x é essa que o senhor está falando, essa aqui, essa do enunciado. Essa F de x aqui, cujo gráfico é esse aqui, olha bem, cujo gráfico é esse aqui, essa F de x, ela é igual 1 sobre pi integral de zero até infinito, 1 sobre pi integral de zero até infinito, aí você tem que abrir um colchetinho aqui, né? Azão de alfa, seno de 2 alfa sobre alfa, seno de 2 alfa dividido por alfa, vezes, quem que ficava lá depois do A de alfa? Cosseno alfa x, aí B de alfa seno alfa x, cosseno alfa x, cosseno alfa x, mais B de alfa que é 1 menos cosseno de 2 alfa dividido por alfa vezes seno de alfa x. Feche, não esqueça do D alfa, porque isso aqui é uma integral. Integral de tudo isso aqui é D alfa. Essa aqui é a integral, a representação integral de Fourier dessa função que estava lá no enunciado, só que agora vamos ver se a nossa resposta está certa, né? Porque eu fiz aqui tudo de cabeça aqui, né? Resolvi o exercício por mim mesmo, como se fosse um exercício de prova, mas não vi ali no livro, deixa eu dar uma olhada no livro. Olha lá, calculando o A de alfa, quebrou em 3, que nem a gente, chegou no mesmo A de alfa que a gente chegou. Opa, B de alfa, escreveu certinho, está aqui, ó. Essa aqui é integral de Fourier, está certo? Olha lá. Ah, tá, ele usou umas integrais, olha só, ele usou, aí aqui ele deu uma simplificada aqui na, mas aqui a resposta já está certa, acabou, né? Aqui ele usou umas identidades trigonométricas para chegar numa versão simplificada da resposta aqui, né? Esse, aqui, ó, ele escreveu como sendo seno de alfa vezes cosseno de alfa x menos 1 e ficou com 2 aqui, fora. Mas é porque ele usou alguma identidade trigonométrica, aí a gente teria que quebrar a cabeça para ver como é que ele passou daqui para cá, utilizando identidades trigonométricas, tá? Podemos tentar fazer, mas antes da gente falar da identidade trigonométrica, deixa eu fazer uma pergunta mais simples aqui, vocês entenderam o cálculo dessa integral de Fourier? Vocês viram como é que ficou? Vocês compreenderam? Sim ou não? Sim, olha o Gustavo Lube aí, ô Gustavo Lube, eu pensei que você estava puto comigo e tinha faltado, porra, deixa eu botar uma presença aqui para você, não, só que está gravando, deixa eu interromper o vídeo aqui, vocês entenderam o exercício de, deixa eu interromper a gravação, tá bom já para um vídeo, um videozinho de integral de Fourier já está bom, já está bom. e aí, e aí,